Olá, eu sou a professora Silvia, trabalho na Escola Municipal Albert Schweitzer, na SINC, Cidade Industrial de Curitiba, e sou responsável pelo Espaço Maker de Gastronomia. Olá, eu sou a professora Vânia, também sou responsável pelo Espaço Maker, mas lá na Escola São Miguel, que também fica lá na SINC. Para a aula de hoje, vocês vão precisar de alguns materiais, caderno ou folhas avulsas, lápis, caneta e borracha. Daremos um tempo para que vocês possam organizar todo o material. Daremos um tempo para que vocês possam organizar todo o material. Organizamos os materiais, agora vocês devem prestar atenção em todas as informações da aula. Podemos anotar no seu caderno uma folha a data e o tema da aula de hoje. Se você não sabe que dia é hoje, peça para algum adulto, ajuda para anotar o dia e o mês. Se você não sabe que dia é hoje, peça para o dia e 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 o dia. Na aula de hoje, você vai conhecer aspectos históricos sobre a cidade de Curitiba e sua fundação. Visitar de forma virtual alguns pontos turísticos da nossa cidade, como praças e parques. Aprender receitas deliciosas de bolo italiano e doce venezuelano. Professora Silvia, você sabia que no mês de março nós comemoramos o aniversário de Curitiba? Porém, antes de falar das atividades que envolvem essa data, a gente precisa voltar no tempo e entender parte da história da formação da cidade. Conhecer alguns pontos turísticos, artistas e outros assuntos que se referem à capital paranaense. Curitiba era uma região de floresta exuberante onde reinavam as auralcárias. Os nativos tupi-guaranis que habitavam a região referiam-se a ela como Curitiba, palavra que pode ser traduzida como pinheiro. Curitiba Na tela temos a obra de João Turim. O artista nasceu em Morretes, mas mudou-se com sua família para Curitiba quando tinha apenas nove anos. Teve oportunidade de visitar e estudar vários países e trouxe suas experiências para retratar Curitiba em sua arte. O artista possui mais de 400 obras em quase 50 anos de dedicação à arte. Algumas de suas obras estão nas praças e museus de Curitiba. Outras peças do artista estão em museus espalhados pelo mundo todo. Turim retratava a cultura em modo de vida dos curitibanos. Dessa forma, retratou vários aspectos culturais e naturais da nossa cidade. A data de aniversário de Curitiba é dia 29 de março. A cidade tem uma praça em homenagem a essa data. A praça fica entre as ruas Padre Chieta, Brigadeiro Franco, Martim Afonso e Desembargador Mota, no bairro Mercês. Durante as festividades do aniversário de Curitiba, a praça 29 de março ganhou o Orto das Nações, com árvore e símbolo dos seguintes países. Itália, El Salvador, Alemanha, Japão, Paraguai, Polônia, Portugal, Suíça e Uruguai. A Praça Tiradentes, local onde fica localizado o marco zero da cidade de Curitiba. Conta com diversos sistemas de transporte, bancos, local para circulação de pessoas e automóveis. O piso de vidro presente na praça conta com um pouco da história da antiga Curitiba e os caminhos que apareciam aos seus habitantes. Já que estamos falando de praças de Curitiba, vou propor uma atividade. Quero ver se você consegue identificar uma das praças que eu mostrei nos slides anteriores. Um tempinho para você encontrar no Caça-Palavras a Praça Tiradentes. Escreva no seu coderno. Praça Tiradentes. E em seguida, realize a atividade. Eu vou te dar um tempinho para você escrever no caderno ou folha o que foi solicitado. E lembre-se, no Caça-Palavras, Praça Tiradentes está sem espaço. A Cicela-Palavras, Praça Tiradentes está sem espaço. E lembre-se, no Caça-Palavras, Praça Tiradentes está sem espaço. E lembre-se, no Caça-Palavras, Praça Tiradentes está sem espaço. Vamos ver se você encontrou corretamente a Praça Tiradentes no Caça-Palavras? Ok. Fala fácil, né? Praça Santos Andrade. Essa praça é rodeada de história, cultura e belas paisagens. Em torno está localizado o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná e o Teatro Guaíra. Íconos da Educação e da Arte Curitibana. Bem pertinho da Praça Santos Andrade fica o Passeio Público de Curitiba. A Praça Santos Andrade. A Praça Santos Andrade abriga árvores antigas, vários bustos e personalidades históricas e uma fonte no centro. Praça Generoso Marques. Um passeio pela calçada em Curitiba V da Praça Generoso Marques revela o passado e presente. Considerada a praça com maior quantidade de acervos históricos e culturais da cidade de Curitiba. Rodeada por vários casalões do século XIX. A estátua do Generoso Marques está localizada no final da praça. Rodeada por canteiras de flores. Mas quem foi Generoso Marques? Ele foi o presidente do Paraná. Cargo equivalente ao de governador atualmente. Vocês ficaram curiosos com o termo Petit Pavê? Petit Pavê são calçadas em formatos de mosaico. São rochas de diferentes cores que formam desenhos. Esta é uma técnica portuguesa e em Curitiba retrata várias características como o pinhão, o pinheiro do Paraná e motivos indígenas. A próxima praça que iremos estudar, esta aula, é a Praça Zacarias. Também composta de bancos e espaços para a circulação de pessoas. Conta com um ponto de ônibus que circulam por vários bairros e um comércio bastante diversificado. O nome é uma homenagem à Zacarias de Góes, o primeiro presidente da província do Paraná. Vamos fazer outra atividade? No Caça-Palavras anterior, os estudantes procuraram o nome de uma praça. Agora eu desafio vocês a procurarem o nome de duas praças. Então, escrevam em seus cadernos o nome da praça, Generoso Marques, e praça Zacarias. Vamos lá? Eu acho que os nossos estudantes já conseguiram identificar. Vamos ver se eles acertaram? Vamos lá. Olha lá. Prontinho. Poderíamos falar sobre diversas praças que compõem a cidade de Curitiba. Mas a nossa cidade também tem belíssimos parques. Eu convido você, estudante, a assistir um vídeo sobre o Parque Tinguim. Olá, turminha. Professora Silvia Turistando, em Curitiba. Estamos no Parque Tinguim. E eu estou visitando essa área pra possibilitar que você, se você não conhece, você venha visitar e conhecer esse parque. Esse parque oferece belíssimas paisagens. Também uma área exuberante e bastante gigantesca pra prática de esportes. Esse parque também conta com algumas churrasqueiras pra pequenos eventos. atividades de lazer e é o queridinho dos fotógrafos. Como Curitiba não esquece das suas origens, o parque oferece também uma estátua de um cacique. Aproveitando pra explorar a posição geográfica, o parque também oferece a rosa dos ventos. Eu vou mostrar pra vocês nas próximas imagens. Norte, sul, leste e oeste, os pontos cardeais. O N, que simboliza a abreviação da palavra Norte. S, abreviação do ponto cardeal sul. O ponto leste, ou L. E o ponto O, oeste. Por isso, esse parque também é visitado por várias escolas que traz estudantes pra explorar a questão da posição geográfica. Eu falei pra vocês agora há pouco que Curitiba valoriza sua cultura. E mostrei a estátua do índio, o índio Tingui, que deu nome ao parque. Na mesma área do parque, oferece a Igreja Ucraniana, o Memorial Ucraniano de Curitiba. A gente vai visitar essa área pra vocês darem uma olhadinha na exuberante paisagem. Carinhosamente, Curitiba cuida dessas flores, colocando flores da estação. Lá no fundo, atrás do portal, vocês conseguem ver a Igreja Ucraniana. Ela é uma réplica da Igreja Ucraniana de Malé. Olha que paisagem. Infelizmente, a igreja hoje está fechada. Então, no momento que você quiser visitar esse espaço, consulte o horário de funcionamento. Eu achei que meu passeio não foi perdido, porque a paisagem está linda. Percebem todos esses detalhes, o quanto a gente pode valorizar a cultura desse povo ucraniano que escolheu Curitiba pra se estabelecer. Vamos chegar mais pertinho? Essa é a igreja ucraniana. Ela abre 10 horas e, no momento que eu estou filmando, ela está fechada. Eu vim um pouquinho mais cedo e a gente pode aproveitar as paisagens, sempre evidenciando a questão religiosa. Olha que paisagem mais linda. O Memorial Ucraniano é a igreja, todo esse espaço em Curitiba foi construído em homenagem aos 100 anos da vinda dos ucranianos ao Paraná. O Memorial Ucraniano aqui visto de outro ângulo e esse espaço é um pequeno mirante. Vamos explorar esse lugar? Vamos subir? Ah, esse está parecendo um mosquito. Não dá esse TU a hiqueira? Muitinho do crescimento. Eu gosto muito. Não, eu afiquei o V. Não, é de cima aqui. É um W. também presente no memorial ucraniano a gente tem as peçankas essa aqui é uma réplica em tamanho maior dos ovos que os ucranianos têm por costume de decorar durante o período de páscoa e presentear as pessoas decorar suas residências percebam como é muito bonito e também como os ucranianos adotaram muito a cultura curitibana e paranaense muitos dessas esses ovos dessas peçancas têm elementos exclusivamente curitibanos e paranaenses como o pinheiro o pinhão e acabam incorporando a cultura paranaense com essa imagem a gente se despede desse breve passeio no parque tingui e no memorial ucraniano eu vou aproveitar esse lindo dia para fazer a minha caminhada será que os nossos estudantes gostaram do vídeo do parque tingui professora vânia e você gostou eu gostei e vocês acharam interessante essa aula tá bem legal né essas fotos são do memorial ucraniano localizado no parque tingui um dos espaços em curitiba que homenageia essa etnia a igreja portal as construções ao redor refletem o estilo arquitetônico próprio desse povo visitando esse lugar pude perceber os ovos decorados que são chamados de peçancas quantas paisagens bonitas os curitibanos podem contemplar não é mesmo um vídeo bastante interessante não é professora vânia bem legal mesmo vamos em frente bora lá gostaram do vídeo do parque tingui agora eu vou mostrar pra vocês outro parque de curitiba um dos parques mais conhecidos e visitados da capital mas eu não vou contar o nome desse parque vou passar as imagens e vocês terão que adivinhar essa ajuda alguém que tiver com você em casa e aí 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 será que o nosso estudante conseguiu adivinhar o parque que estávamos mostrando no vídeo com certeza eles são muito inteligentes mas para ficar um pouquinho mais fácil eu vou colocar as sílabas dispostas misturadas no vídeo eu acho que a maioria dos estudantes agora já sabe o nome desse parque vou dar algumas dicas Pariguí isso mesmo o parque Pariguí professora Vânia que bacana como eu gosto de passear nesse parque professora ele é muito lindo vendo todas as belas paisagens de Curitiba me deu vontade de fazer um bolo professora o que que você acha de a gente fazer um bolo para comemorar a Universidade de Curitiba eu acho que nossa cidade merece a sua homenagem assistam a receita desse delicioso bolo que foi gravado pela professora Vânia na Espaço Maker de Gastronomia da Escola Municipal Maria Clara Brandão Teceró em seguida a receita estará disponível na tela para você notar os ingredientes Olá pessoal tudo bem? então vamos a nossa receita nós vamos fazer aqui o bolo italiano a profissão separou todo o material tudo que nós vamos precisar vamos precisar para fazer o bolo eu vou começar a falar para vocês o que a gente vai usar e já vou colocando no liquidificador bom? para essa receita nós vamos precisar de duas medidas de trigo essa medida é 200 ml 200 gramas é mesmo aquele do copinho de requeijão sabe? aquela mesma medida que a profissão então aqui tem duas medidas de trigo duas de açúcar quatro ovos que a profissão separou as gemas e as claras uma medida de água e aqui uma colher de sopa de fermento para a bolo o que nós vamos fazer primeiro? nós vamos pegar a clara que nós separamos a gema e vamos colocar aqui no bolo da batedeira para nós batermos a clara em neve e vamos reservar a cara já está lá esperando nós vamos reservar então agora os ingredientes no liquidificador vamos colocar primeiro esses líquidos aqui os quatro ovos gemas, tá? a água e o açúcar pronto a massa já está bem batidinha agora a gente vai acrescentar o trigo as duas medidas do trigo colocamos o trigo e voltamos bater como ficou pronto a massa está batidinha olha a textura da massa que linda que ficou tá vendo? a profissão vai puxar aqui para o outro bolo para a gente misturar o fermento vamos colocar o fermento misturar e trocar e agora lembra que a prova falou da clara que nós separamos lá no começo? olha aqui ela já está super linda batidinha olha que legal o ponto da clara olha como é que ela tem que ficar para a gente poder colocar no bolo presta atenção e ela não cai viu que legal? agora uns pouquinho nós vamos misturá-la coloca aqui junto e com muito carinho vamos misturar a clara em leve a nossa massa olha que linda que está ficando profe olha que amor olha que massa mais maravilhosa esse bolo vai ficar bem fofinho olha bem misturadinho agora nós vamos pegar uma forma de aproximadamente 30 cm e vamos untá-la com margarina e trigo e ela vai a gente vai colocar o bolo para assar nossa forma já está untada bom para não ter o perigo da massa gridar nós vamos despejar a massa olha que linda vamos despejar vamos para tudo e essa massa e essa massa agora vai para o forno pré-aquecido aproximadamente 205 210 graus do forno por 30 a 40 minutos então vamos colocar o forno e aqui 30 minutos a gente vem olhar não esqueça que faça isso junto com o papai e com a mamãe tá bom pronto já tiramos o bolo do forno olha como ele ficou macio olha essa massa que delícia que ficou agora o confe vai deixar ele aqui esfriando e vai fazer a calda e o recheio que vai nesse bolo para terminar tá bom agora nós vamos preparar a calda que vai vamos pôr no bolo são duas medidas de açúcar também 200 gramas um leite condensado e margarina e isso e isso e isso e o outro não pegamos aqui a margarina o açúcar o rei de condensado e agora o copinho de água e vamos colocar aqui o pão essa calda é só o tempo de derreter a margarina ela está pronta tá bom pronto e cortou a massa em dois pedaços nós vamos pegar essa calda e vamos molhar o nosso bolo olha como isso vai ficar maravilhoso sempre com a ajuda de um adulto para vocês não queimarem a mão não tem nem tipo de acidente tá bom e não os dois lados daqui da massa ela vai ficar bem só agora para terminar o nosso bolo nós vamos fazer o creme que vai ser o grão finado nesse creme nós vamos misturar o leite são os três medidas de leite mas vamos pegar primeiro uma e vamos colocar aqui a gema do ovo gema de um ovo tá essa receita vai estar toda ali para vocês copiarem depois uma gema e aqui três colheres de amido uma duas três e agora o segredo é assim a gente vai misturar esse amido com a gema para ir um pouquinho de leite para ele não empelotar então a gente vai bem devagarzinho misturando misturando agora já já misturou eu posso colocar o restante do leite o leite condensado o leite condensado uma caixinha de leite condensado o leite condensado e o creme de leite isso vai ficar muito bom depois que misturar o creme a gente vai levar para o fogo mexendo sempre até que ele cozinha nosso creme já está aqui no fogo já quase uns oito minutinhos mais ou menos olha que lindo que está começou a engraçar olha que bonito com um cheiro maravilhoso começou a soltar aqui as bolinhas é porque ele já está bom a gente pode desligar o fogo e nós vamos o segredo desse bolo é que ele vai quente ele vai quente para o bolo olha isso a agrotação e nós vamos colocar a outra parte do bolo aqui em cima e o bolo vai mudar de travessa agora porque nós vamos ter que colocar o outro aqui em cima a professora colocou o bolo aqui nessa travessa para ficar mais fácil agora a gente vai colocar esse creme e ele vai nesse olha que coisa mais linda que vai ficar isso gente super que delicioso vou pegar um pouquinho vou pegar um pouquinho para a gente colocar aqui em cima nos confetinhos e já volta agora para finalizar o nosso bolo nós vamos colocar coco ralado olha que delícia coco ralado bastante e para ficar bem feliz bem colorida um pouquinho de confete e nós merecemos um confete e vocês sabiam que nós estamos comemorando o aniversário da nossa cidade então esse bolo maravilhoso que nós fizemos juntos a gente vai homenagear a nossa amiga cidade de Curitiba parabéns Curitiba 329 vocês viram que legal que bacana essa receita e bem fácil de fazer nós vamos passar para vocês agora os ingredientes desse bolo anotem aí para vocês fazerem bem gostoso para a família de vocês então se você não anotou durante o vídeo anote os ingredientes da massa quatro ovos separados um copo de água fria dois copos de açúcar dois copos de farinha de trigo uma colher de sopa de fermento em pó o copo de medida pode ser o do requeijão de 200 ml para a calda vamos precisar duas xícaras de açúcar uma xícara de água meio leite condensado e duas colheres rasas de margarina para o creme uma lata de leite condensado uma lata de creme de leite três latas de leite de vaca uma gema duas colheres de amido e 100 gramas de coco ralado Curitiba é uma cidade muito diversa recebeu e recebe pessoas de diversas etnias de diversos povos atualmente os imigrantes que chegam a algum local são chamados de imigrantes contemporâneos para homenagear esses imigrantes que procuram refúgio em Curitiba eu vou realizar uma receita venezuelana anote os ingredientes que serão apontados no vídeo vem comigo e agora turma vamos a nossa segunda receita venezuelana os quesilhos ele recebe esse nome porque ele lembra a aparência do queijo mas ele é uma receita doce tá pra ele nós vamos precisar de duas xícaras de açúcar e essas xícaras de açúcar não vão no liquidificador aqui eu vou derreter por isso já estão na panela e depois dois ovos uma lata de leite condensado a mesma medida do leite condensado de leite normal uma colher de sopa de amido de milho e uma colher de sopa de canela eu vou permitir pra que vocês ao usar o fogo sempre peçam a ajuda de um adulto aqui turma eu tenho o açúcar e cuidadosamente com o fogo baixo eu vou fazer com que esse açúcar derreta olha turminha depois de uns três a cinco minutinhos em fogo baixo mexendo o açúcar ele derrete e fica uma calda tá e agora a gente vai colocar no recipiente com bastante cuidado que essa calda está extremamente quente você derruba a sua calda no recipiente e sobra um pouquinho porque essa caldinha fica muito gostoso depois que você desenformar o doce vai tudo agora a gente vai espalhar o doce de maneira que ele tome todo o recipiente nesse recipiente a gente vai colocar a mistura que vamos bater agora no liquidificador peça ajuda para algum adulto para mexer no liquidificador os ovos a medida de leite depois dos ovos e do leite eu vou acrescentar o leite condensado e também a mais você deve estar se perguntando que essa receita é muito parecida com o que a gente conhece do pudim de leite aqui do pudim de padaria o que diferencia essa receita é a canela então capricho na canela é isso que vai fazer a diferença para o possível vamos fazer barulho turma então presta atenção na diferença entre o quesilho a receita de hoje e o pudim de padaria que a gente está acostumado a comer no Brasil o que diferencia é a presença da canela o formato do recipiente que é redondo e a gente costuma usar o recipiente com furo no meio e o tipo de cozimento que ele é feito na panela em banho-maria o resultado fica excelente eu acho que a sua família vai gostar pessoal após finalizar esse doce eu retirei da panela com água quente deixei esfriar um pouquinho coloquei na geladeira esse doce ficou 30 minutos os 40 na geladeira está bem frio e está fácil de desenformar bastante calma olha que doce bonito que ficou o restante do caramelo do açúcar queimado você pode regar e fica um doce muito saboroso você pode apresentá-lo de maneiras diferentes se você tiver formas de tamanhos diferentes também porções individuais e uma porção para a família vamos fazer esse doce por hoje é só tchau pessoal se você não anotou todos os ingredientes do vídeo preste atenção receita do quesilho doce venezuelano duas xícaras de açúcar dois ovos uma lata de leite condensado a mesma medida da lata de leite condensado de leite uma colher de amido de milho e uma colher de sopa de canela já falamos sobre alguns parques artistas e praças de curitiba você aceita me acompanhar num passeio por um museu vem comigo outro importante local para visitação em curitiba é o museu Oscar Niemeyer conhecido também pelo museu do olho por seu formato arredondado o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E com essas informações sobre o Museu Oscar Niemeyer, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Espero que vocês todos tenham gostado do que foi trabalhado. Informe-se nas unidades escolares que vocês estão matriculados. E procure informações sobre os espaços MAKER que estão funcionando na sua escola. E vem com a gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, até a próxima aula. Gente, 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 se preparem porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês... Juntos de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1. O pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu pra entender? Jeito número 3. A dancinha sincronizada. Esse é só pra quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4. O jeito que você inventar. Vale qualquer coisa. Vale tudo junto. Vale soltar a imaginação. Só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto. Por mais que você goste muito do seu amigo, é preciso manter o distanciamento. Ou seja, fique sempre a 4 passos bem grandões dele. Ficamos combinados? Então, até mais! E aí, olha eu de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já está pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno? Lápis e caneta? E a máscara? Aham! Máscara! Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre, sempre, sempre com você. Você vem com ela. Assiste aula com ela. Vai no banheiro com ela. Vai para o recreio com ela. Só tem uma hora que você pode estirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro, você passa o acujão na mão. E tira a máscara com cuidado. Pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o loucunjão mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de...